Olha lá, ali é o fruto da nona, olha lá, é o fruto da nona, quer dizer, de fazer o gude da nona, entendeu? Então, estou mostrando para vocês aqui, né, está perdendo, e não vende, mas quando vende, não vende. Aqui é o seguinte, o fruto da nona a gente não vende, quando vende, não vende, quer dizer aqui, faz tudo para não vender. Quando a gente começa a vender, aí não consegue vender também, olha como é que está aqui no chão, olha, olha, como é que ele é por dentro, olha, é o fruto da nona, olha, rapaz, isso é azedo, rapaz, isso é, aí, olha.